Oi, minha ruiva. Ruiva aonde? Só tem tiozão dando em cima da minha. Exato. Sim, Cris. Oi. Eu tenho chance? Não tem, não. Oi. Você tava maringado? Tava. Tchau. Tchau. Oi. Se melhor, rapidão, pequenininho. Se demorar mais um pouco, eu não garanto. Essa música do Sardom é for you, mano. Tiozão é foda. É foda nada, não. Você sabe... Ai, alguém... Cadê o JV nessas horas pra bloquear esse Francisco? Maeda, bloquei esse JV. Esse JV não, cara. Esse... Esse... Esse Francisco aí. Caralho, para teu. A menina já falou que não vai ser com essa música. Então, mano. Por que que eu mosquei? Pensei que era uma gringa. Posso fingir ser? Já foi com Deus. Tão junto, JV. Cê é pica. Tua amiga Giovana me manda mensagem do nada. Que amiga Giovana? Que isso, tio? Tava na rua? Tava. Tão mão fora. Não tomei não. Essa pupila dilatada deu um teco. Essa pupila dilatada é normalmente a minha pupila dilatada. Ela sempre fica assim. Tá beba? Tô nada. Meu olho tá coçando só. Vou botar meu calor e o seu... Não, 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 não. Não vai. Você não é louca? Boa noite, boa noite, boa noite. Boa amadaidinha. Cê tem mod pra isso. Cê é um moleque bom. Eu te daria uma chance. Vamos ver. Será, meu Deus? Boa noite. Boa noite. Matou o divano vitote. Ah, eu vou sim. Vai nada. Felca? Por que todo mundo fala que eu sou parecido felca? Oi, boa noite. Boa noite. Me daria uma chance. Não, eu sou felificante. Avaliamento. Eu não sou até avaliando isso. Felca. Mais um. Tu é de onde? Eu sou do Paraná. Você moscou hoje. Moscou por quê, mano? O que eu fiz que eu moscuei? Oi, Ana. Se me olhar rápido, eu fico... Se demorar mais o meu calor, eu tô... Até a mão é linda. Ai, eu não gosto da minha mão, não. Só que essa unha deixou a minha mão bonita. E por enquanto... É horrorosa. Tipo, ela é muito fina, tá vendo? Aí ela... É feia. Parece que eu sou junina, mano. Mano, não dava pra mim ir. Eu vou fazer o quê? Eu tô bem, Ana. E você? Qual é a sua unha? Você só vai clicar no meu perfil, que vai ter meu Instagram e tem como clicar ali pra você ir direto pro Insta. Dragão. Gosto só, mãe. Desculpa. Depois de uma vez que vocês dois estavam avaliando o pessoal... Hã? Boa noite, boa noite. Família, festa. É de onde? Eu sou do Paraná. Você é muito linda. Você também? Você é assim, não é assim? Ah, filmou linda assim. Obrigada, Jamile. Oi, boa noite, boa noite. Não tô muito bem, não. Por que que eu tinha... Não, Bergamo. Negativo. Nem mais o CR7. Nem mais o CR7. Opa, bom, moço? Tá bom. Caralho, a gente se faz com brigada. Gente do céu, que frio. Não pinta, Bergamo. Exato, Bergamo. Não pinta. Ok, não vou pinta. Parabéns. Que minha simpática. Obrigada. Só sou ignorante com comentários que merecem ignorância. Mandei dizer o dragão. Tudo bom? Também, te relaxo. Já prestou atenção? O quê? Já prestou atenção quando você pisca? Não. Você não tava dando uma festa de divisa? Não, não. Só ganhado no comentário. Aí deve tá muito frio no Paraná. É, eu sou de Santa Catarina. Nossa, tá demais, mano. Simpática, eu sou demais. Já é o queixo bate, né, mano? Que coisa mais linda. Obrigada. Gente, eu sou do Paraná. Pega a dredom e se enrola. Tô com uma preguiça. Pegaram esse cantinho de amiga errado? Amiga, não é certo. Porque ficou me comparando com o que eu já era. Amiga, não é mal. Todo mundo se compara, mas tem que entender que você é linda. Ninguém vai ser igual. Porque, né? Se todo mundo fosse igual, não teria graça. Imagina, você olhar bem todo mundo igual. Pô, que bagulho chato. Calmeria. Se mata. Falei bosta. Se... Se trate. Perdão, falei bosta. Eu falo isso com meus amigos zoando. Eu esqueci que vocês não são meus amigos. Falei merda. Desculpa, gente. Eu falo isso zoando. Pelo amor de Deus. Vocês vão me cancelar. Vanguard estava muito amarelo. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu ler aqui. Quem que mandou? Vanguard estava muito amarelo, mas não é porque ainda não... O filme da Meireia ficou top. Que filme? Essa pinta no canto da sua amarela. Maíra, vai se fuder. Olha os lindos. Pô, o cara vai se iludir. Pai. O povo vai falar que eu sou magra demais. Me engano, normal. Eu também era muito magra. Muito, muito. Você não tem ideia. Eu vou mostrar uma foto aqui pra você. Antes de eu começar a fazer academia, agora eu já tô, né, forte. Mas, ó, vou te mostrar uma foto só pra você não ficar mal quando eu era menor. Quando eu tinha, na época de uns 11 anos. Vou mostrar isso daqui em live pra 128 pessoas, só pra você se sentir melhor, tá? Deixa eu achar aqui, ó. Tá em favoritos. Favoritos, favoritos, favoritos. Deixa eu ver primeiro se eu acho, tá? Se eu não achar, você me perdoa. Cadê, mano? Não tá em favoritos daqui, eu acho. Tá em favoritos no WhatsApp. Nossa, e eu... É, não vai estar aqui, não. Amiga, eu não achei, perdão. Mas eu até mostraria pra você. Mas a minha perna, sem brincadeira nenhuma. Não, não tô fazendo isso pra nada. Nem pra te controlar, nem nada. Mas a minha perna, era tipo o meu dedo, finho, assim, de lado, parecia a do... Isso daqui, minha perna. Dois palitinhos. Dois palitinhos. Não é brincadeira, não. Dois palitinhos mesmo. Quanto vende super nesse beijo. Doria, tá muito linda. Obrigada. Oi, Pedro. Amiga, faz o seguinte. Você quer mudar seu corpo? Você começa a fazer uma academia. Muda a sua alimentação e foca em você. Vai demorar um pouquinho pra você ver o resultado? Vai. Não é? Vai vir. Se você se incomoda com isso, óbvio. Porque quem tem que gostar do seu corpo é você, não os outros. Eu gosto do meu corpo, agora eu não ligo pro que os outros falam. Mano, pra você ter ideia, o povo da minha família falava assim, quando eu saía. Nossa, esqueceu a bunda em tal lugar. Nossa, sei assim, a bunda, esqueceu de sair da bunda. Nossa, parece dois palitinhos, suas pernas, não sei o que. Me zoa pra caralho. Já ligo a palha, mano. Não me zoa pra caralho, meu. Mas hoje eu nem ligo, não, mano. Tá pegando quantas quando eu tenho cinco. Mano, não lembro. Não gosto dessa merda. Faz tempo que eu não faço, mas eu não gosto. Eu odeio isso. Posso falar na livação pélvica? Na livação pélvica, eu lembro. Eu sempre faço. Você vai ser tão lindo. Obrigada. Eu não gosto da minha voz, mas muito obrigada. Obrigada pela rosa. Já pensei em fazer aula de dicção? Não, minha dicção é péssima, mas não. Mas leg é melhor de perna. Eu sei, mano, mas eu não gosto. E aí minha personal não passa sempre pra mim fazer. Entendeu? Eu faço com o personal, daí ela não passa sempre, toda vez pra mim fazer. Mas quando eu faço, eu pego, acho que 80, mano. Bem bosta. Se é de onde? Sou do Paraná. Caraca. Ali é que sou pélvica. São as coisas que eu mais gosto. Deus me livre. Eu odeio. Onde eu compro a lente? De fábrica? Já vim com o de... É de fábrica já. É original. Não tem outros lugares. Curitiba. Não.